Eu não acredito, encontrei a motosserra que eu estava procurando, modelo 2021, como que eu vou levar isso? Bom, eu já comecei aqui, deixa eu guardar, eu tô, pelo menos a bateria já tá aqui no bolso. Agora a minha dúvida é como que eu vou levar essa serra sem ninguém perceber. Parece que eu tô grávida, né? Uma criança. Mas se eu trocar a bolsa de lado, talvez o volume não chame tanta atenção, né? Uma mulher passeando grávida, né isso? E se, ao invés de ir na frente, eu levasse atrás, ia parecer que é uma mulher com uma corcunda super comum. E aí se perguntasse, o que é isso nas suas costas? Problema de saúde? Quem vai questionar, né? Acho que é a forma, tá? Ai, meu pai, derrubei um rolo aqui atrás. Resolvido, acho que eu passo pela segurança, tá? Tranquilo. Uma mulher comum, né? Com uma corcunda, nada demais. E pronto. Ai, meu pai, essa ideia é pelo outro lado. Pera, pera, calma, calma, calma. Mulher corcunda passando. Com licença. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.